A agenda do fisiculturismo, todo mundo tem os mesmos músculos nas mesmas posições. O que difere? É como você desenvolve aquilo? Tem pessoas que têm mais facilidade de desenvolver o músculo? O que torna uma coisa mais bonita do que a outra simetricamente? Porque tem medidas diferentes, né? Cintura mais fina, como que é esse padrão? O que você está falando é o que a gente chama de linha, né? Que é a silhueta, que é a relação tronco-cintura-quadril. E em tese, o pessoal fala, ah, genética... Genética é importante. Pensa que você reconhece o rosto de uma pessoa porque ela tem uma determinada distância entre os olhos, um formato de olho, um tamanho de nariz, um comprimento desse nariz, um tamanho de boca, um raio de abertura de boca, ela tem uma moldura de rosto, um rosto mais quadrado, um rosto mais fino. O corpo é a mesma coisa. Os músculos das pessoas têm formatos diferentes. Então tem pessoas que têm músculos belíssimos, né? Um dos músculos... Uma das musculaturas mais bonitas que eu já vi, e que você falar pra mim assim, qual musculatura você gostaria de ter na sua genética? Não é de um homem, é de uma mulher. Uma mulher chamada Juliana Malacarne, que competiu até os 44 anos de idade, quatro vezes Miss Olímpia, é a atleta feminina mais bem sucedida brasileira no fisiculturismo. Cara, ela tem uma musculatura que é alongada e é cheia em toda a sua porção. Então quando ela faz um bíceps, por exemplo, o bíceps dela chega no cotovelo. Eu conheço meia dúzia de homens que tem isso. É claro, ela treina pra ficar no tamanho do físico dela. Mas assim, você falar pra mim, qual é o modelo de musculatura que você gostaria de ter? Eu, se eu pudesse, geneticamente, eu queria ser filho da Juliana, porque é sensacional, a musculatura dela é belíssima. Ela chama atenção de homens e mulheres por essa estrutura que é bárbara que ela tem. O cara que é o juiz central do Olímpia, né? Agora ela não tá competindo, ela tá grávida, né? Com 45 anos tá grávida, vai ter o bebê dela, que é o sonho da vida dela ter um filho, né? E ele falou pra ela, quantas vezes você competir? Você irá ganhar. E era, o Olímpia, com ela, era assim, separa a Juliana, vamos escolher a segunda, a terceira e a quarta. E muito séria pra trabalhar, muito comprometida, né? Então, pra você entender que essas coisas existem e que elas independem do sexo. E a genética, então, tem uma porcentagem de genética. Determina formatos. Se você tem um bíceps mais cheio, mais alongado, se você tem um tríceps mais proporcional, se o seu ombro, por exemplo, o seu deltóide, ele é num tamanho proporcional ao seu peitoral. Se o seu peitoral, ele é bem longo, ele desce, ele chega no abdômen. Se os gomos do seu abdômen, eles são simétricos, eles são vários. Então, tudo isso é genética. O formato, o desenho, o básico, né? Do mesmo jeito do seu rosto, o seu corpo obtece esse princípio. Então, sim, existe genética, sim. Existem físicos que são mais estéticos de você ver e que se tornam atléticos pra competição, que existe essa diferença, né? Existem físicos que não são estéticos, mas se tornam atléticos. É o que o pessoal fala, né? Contra a genética, não tem como você competir com um trabalho duro, né? A menos que o trabalho duro, ele supere a genética. E nada supera a genética que trabalha duro. Então, você tem esses níveis. Tem cara que, do mesmo jeito que você tem, você tinha aquele colega da escola, que, por exemplo, era um gênio em matemática, né? E o outro era um gênio em geografia. O outro, ele lembrava a data de qualquer situação da história. O físico obedece a mesma coisa. E as coisas que levam esse físico a desenvolver, força, potência, resistência, todas essas aptidões, elas também têm uma parceleridade importante e que são desenvolvidas à medida que também a pessoa tolera isso. Porque também não é todo mundo que tolera, né? É.